Música Rafainha Sarumalu, o Presidente da República, José Ramuz Horta, Diretora Nacional Programa Alimentar Mundial, Alba Cecília Garzon Olivares, Hatete, Ciro Pronto, Nafatin, Serviço Ramuto com o Governo da CIA, no MoCV Estado, Rodi Hadia, não soluciona problema manutrição e a Timor-Leste NB continua a aumentar. E depois, através do serviço muito presente, para trabalhar com a nossa cozinha, para a nossa comunidade, ele vai para a nossa funerária visita, e não temos a deletar, através do programa de reclusão escolar, e não temos a... Ele vai para a barriga, que vem a Timanei, a Florento, a Timangua, que vem a viajar isso de crescimento. E também, através dos programas internacionais, para o Governo União, e para o serviço muito do Governo União. ...meu que vamos poder fazer. Então, há muitas áreas diferentes em que vamos trabalhar, não só com os programas específicos, mas também com os específicos... Enquanto o Presidente da República, o MoCV se coopera, Rodi Bele reduz má nutrição e arailarão. É tão grande preocupação com o bem-estar e o desenvolvimento do país. Com certeza... Eu acho que esse malnutrition e saúde insegurança é algo que realmente é o seu coração. Eu acho que esse malnutrition e saúde insegurança é algo que realmente é o seu coração. E amém.